Agora a gente vai compartilhar uma dica da Dani Nogueira. Ela é do canal Bonita. Ela tem uma dica tão legal pra você fazer uma calça pantalona. Eu amo calça pantalona. Sabe que calça pantalona longa, gente, né? Se colocar uma pantalona com salto, então você fica gigantona. Dá uma olhada aqui, então. Salve, salve, bonitas e bonitas. Tudo bem com vocês no vídeo de hoje? Bora prender a pantalona que é bem fácil, sem molde, com muita frescura, daquele jeitão que vocês já estão acostumadas. Fechou? O meu tecido já tá dobrado ao meio, tá? E aí, com uma calça de moletom mais larguinha que vocês tenham aí, a gente vai fazer o gancho da calça, tá vendo? Dobrei ao meio, coloquei de um lado. E agora a gente vai colocar do outro. Eu dei um espacinho aí, porque eu queria que ela ficasse bem larga, tá? Então eu desenhei o gancho de um lado e do outro, com o tecido já dobrado. E agora, como um gancho tem que ser mais fundo que o outro, eu dei uma distância ali de uns dois centímetros, tá vendo? E refiz a marcação pra baixo da outra marca que a gente já havia feito. Ali na cintura eu subi um pouco, porque a gente vai dobrar o tecido ainda e vai costurar pra fazer ali a parte da cintura. E agora a gente vem cortando esses ganchos. Aí eu corto em cima da segunda marcação que a gente faz, tá? Essa parte, como tá dobrada e sobrou estantinho de tecido, eu vou cortar até embaixo. E agora eu venho alfinetando. E essa parte de cima do gancho, a gente vai costurar. Eu costurei na máquina, mas dá pra fazer a mão tranquilamente. Depois de ter costurado, tá vendo? Essas duas partes, só a parte do gancho mesmo. De um lado e do outro. Eu vou unir costura com costura, tá? Então, a gente abre a calça e essa parte da costura, ó, vai ficar centralizada na calça. E nós vamos costurar a parte de dentro das pernas dessa calça. Então, alfineto essa parte interna. E só venho passando uma costura também. Lembrando, pra não desfiar, e eu não tenho máquina overlock, eu vim fazendo a costura zigue-zague depois dessa costura que a gente fez aí. Bem na pontinha, eu fiz a costura zigue-zague em tudo que precisava dar acabamento, tá? Pra não desfiar. Costurei toda a parte interna da calça. E agora a gente vai pra parte da cintura. Como eu deixei muito alto aí, eu vesti, eu deixei muito alto, eu vim cortando um pouquinho. Dobro um tanto que dê pra passar o elástico. Então, você tem que formar um caminho que a gente vai costurar ainda. E que dentro desse caminho passe o elástico. E aí eu fui costurando. Fiz igual, tá vendo? Eu passei a zigue-zague e depois eu costurei toda a minha cintura. Com pinça e o elástico. Eu peguei um elástico mais grosso pra ficar mais confortável. Eu passei por todo o caminho da calça. Pra fazer o acabamento da parte da barra, eu dobrei uma e dobrei a segunda vez. E só vim costurando também. Nessa parte eu não fiz o zigue-zague, né? Achei desnecessário. E ó, tá vendo? Eu venho dobrando e vou costurando. E toda essa calça dá pra fazer à mão, gente. A única coisa é que precisa de paciência. Mas dá pra fazer tranquilo. Assim como eu já fiz muitos tutoriais aqui no canal. Que demais, né? Eu acho ela uma graça. E o mais legal é que realmente ela ensina e desmistifica a coisa da costura, né? Me lembrou muito da época que eu era adolescente, que eu queria sempre sair com uma roupa nova, mas a grana era curta, né? Aí o que eu fazia? Ia lá na loja, no lado do Parque dos Tecidos. Comprava o tecido. Ia lá, mãe, você faz pra mim? Aí eu falava o modelo que eu queria e ficava do lado da máquina, assim, esperando. Porque ela falava, fica aqui, porque eu vou costurando e vou medindo. Ela ia costurando e ia medindo. E depois a minha obrigação era ir lá abrir as costuras. Mas muito legal. E é isso mesmo. Não é um bicho de sete cabeças. Dá pra gente fazer coisas muito bonitas se você tiver a sua máquina de costura, né?